O tempo que eu te amei Aquele tempo passou, hoje eu vivo aborrecido E você nem não calcula quanto eu tenho sofrido Faço as noites tão triste, eu nem não tenho dormido Você me deixou magoado com o coração ferido Na hora da minha prece, pra Deus eu faço um pedido Para me dar alegria, porque vivo entristecido Em fazer que eu esqueça do meu benzinho querido Que foi embora pra longe, pra lugar desconhecido Hoje vivo desprezado, por você foi esquecido O meu sonho foi desfeito, nosso amor foi destruído Seus carinhos eram falsos, amava outro escondido Te amei sem ser amado, tudo foi tempo perdido E aí